Olá, amigos do YouTube! Bocinho pra vocês! Mais um vídeo mostrando quais serão os Games with Gold, desta vez, do mês de dezembro de 2018. E nesse mês temos algo bem especial, pois, além dos dois jogos de Xbox One, a gente ganhava dois jogos de Xbox 360. Mas nesse mês tem uma mudança. Um dos games que a gente ganha será um jogo do Xbox original, lá do Xbox da geração do Playstation 2 também. Então, você vai poder pegar esse game no seu Xbox One e desfrutar aí de um game das antigas que, olha, muita gente deve ter esse jogo aí, uma nostalgia, um carinho especial. Vamos dar uma olhadinha então na lista dos jogos aí de dezembro. Já de começo a gente vai ver quais são os jogos e depois eu mostro em detalhes cada um deles pra vocês. Bom, podemos ver aqui que são praticamente 60 dólares em jogos, então um ótimo valor. Dá pra você fazer 3 mil de Gamerscore aí de conquistas pro seu perfil, mas vale a pena ressaltar que os jogos lá do primeiro Xbox não contam com conquistas, tá? Eles também não salvam nenhum tipo de estatística no seu perfil, como horas jogadas ou algo do tipo. Bom, os games que a gente vai receber nesse mês aqui é o Cube 2. A gente vai poder pegar ele aqui entre o dia 1º de dezembro até o dia 31 de dezembro. É um jogo que custa aí 25 dólares o seu preço normal, se você for pegar ele na Xbox Live. Depois temos o game aqui Never Alone, outro jogo de Xbox One, que você pode adquirir ele, colocar na sua conta sem nenhum custo adicional, né? Se você tem uma Live Gold ativa, entre o dia 16 de dezembro ao dia 15 de janeiro. Então entre essas datas aí você pode ir lá, pegar o botão de adquirir, adicionar sua conta e aí fica lá pra sempre pra você jogar, tá? E aí do dia 1º ao dia 15 de dezembro, você pode pegar aqui o Dragon Age 2, um jogo de RPG aí que, olha, é bem interessante, viu? E depois do dia 16 ao dia 31 de dezembro, você pode pegar o Mercenaries. Ah, eu esqueci de comentar os valores, né? Mas o Never Alone custa 15 dólares, o Dragon Age 2 custa 10 dólares e o Mercenaries, aqui o primeiro Mercenaries, né? O Playground of Destruction, ele custa aí 10 dólares, é o preço normal, tá? Vamos dar uma olhadinha nesses games então, ver como é que eles são aqui um pouquinho mais com gameplays. Aqui vocês podem ver alguns relances desses jogos. É um mês que eu considero fraco, mas eu já vou falar pra vocês o porquê, mas aí vai depender do seu gosto. Você pode achar esse mês um mês muito bom ou um mês muito fraco, depende realmente do seu gosto. Bom, vai começar o mês aqui com o Cube, né? O primeiro jogo de Xbox One que você vai poder pegar na sua coletânea. É o jogo de puzzle, é um jogo em primeira pessoa com quebra-cabeças. Você tem que desvendar enigmas aqui e tal, o gráfico dele parece muito bonito. Mas eu já tenho vários jogos de puzzle pra jogar que eu ganhei na Live Gold. Então, esse jogo aqui, embora uma hora eu acabe jogando ele, ele pode até que seja interessante, viu? Eu não conhecia ele, não conheço nada sobre ele. Parece bonito, parece interessante, mas eu já tenho outros jogos de puzzle, então eu acho que podia ter vindo uma coisinha melhor aqui. Fiquei um pouquinho decepcionado de vir mais um jogo de puzzle. Esse jogo aqui, eu não conhecia o Never Alone. Até parece que eu já ouvi falar o nome dele, mas eu vi o gameplayzinho aqui e parece bem interessante. Esse aqui, inclusive, deve ser, acho que o primeiro jogo que eu vou acabar jogando dessa coletânea que eu vou ganhar do mês de dezembro. Que nós vamos ganhar, né? Quem tem a assinatura da Live Gold aí pro seu Xbox. O jogo parece muito bonito, uma arte muito legal aqui. Parece aqueles jogos que marcam, assim, sabe? Jogo indie marcante. Ele tem cara de um jogo assim. Vou ver, parece ser o caso desse jogo aqui, um jogo indie marcante. Joguinho de plataforma legalzinho pra gente tá desfrutando aí no mês de dezembro. E depois vem o Dragon Age 2, que a gente já ganhou o Dragon Age 1 na Xbox Live Gold há vários meses atrás. Eu ainda não joguei o 1, eu quero jogar o 1 pra daí ir pro 2. E é um jogo de RPG, né? Eu não sou muito fã de jogo de RPG, mas uma hora eu vou acabar jogando. Comenta aqui embaixo, você já jogou Dragon Age? Você recomenda? Quero saber as opiniões de vocês até pra saber se eu jogo meio logo ou se eu espero mais, viu? Ah, e como sempre, se você já jogou algum desses jogos, deixa seu comentário aqui embaixo se você recomenda ou não tá jogando. E uma coisa que eu sempre recomendo é pegue o jogo pra sua conta. Não importa se você gosta ou não daquele tipo de jogo, adiciona a sua conta. Se você tem Live Gold, não custa nada mesmo, né? Não custa nada a mais. Então adiciona que vai que uma hora você quer jogar aquele estilo de jogo. Esse aqui é um jogo de RPG e ação em terceira pessoa. De aventura, ação, né? De mapa abertão e tal, pelo que eu conheço, por gameplays que eu já vi na internet. Um dia eu vou jogar sim. Eu quero jogar o Dragon Age 1, mas como eu falei, eu quero ver as opiniões de vocês que já jogaram aqui embaixo no campo dos comentários. E não esqueça também, se você gosta desse tipo de conteúdo no canal, já deixa seu joinha, hein? Deixa seu like pra eu saber que vocês querem que eu traga mais vídeos assim no futuro. E pra encerrar aqui, a gente tem o Mercenaries Playground of Destruction. Que é uma coisa que eu tô achando estranha aqui agora, porque na imagem de começo falava que ele era um jogo do primeiro Xbox. E agora aqui tá falando que é um jogo de Xbox 360, mas ué, agora me confundiu aqui. Será que ele é um jogo do primeiro Xbox ou é um jogo do... Caramba, eu vou até dar uma olhada. Eu acho que foi um erro, viu? Porque eu pesquisei aqui e eu encontrei apenas a informação de que esse Mercenaries Playground of Destruction saiu para a Playstation 2 e também para o primeiro Xbox. Então eu acredito que ele nem tá disponível pra Xbox 360. Pelo que eu pesquisei aqui, eu encontrei a informação de que apenas o Mercenaries 2 saiu pra Xbox 360. Curioso, hein? Curioso. Então aqui eu acho que foi um errinho na hora de colocarem neste videozinho anunciando os games aqui. Bom, é um jogo da velha guarda, bem antigão aí, que eu, como eu falei de começo, acredito que muita gente deve ter uma certa nostalgia ao poder jogar novamente esse game aqui. Eu vou jogar ele uma hora, viu? Eu já joguei o Mercenaries 2 e ele era bem divertido. O 1 deve ser bem legal também. Então, como eu falei antes, não esqueça de adicionar os games na sua conta. Gostando ou não, eu recomendo você pegar todos os jogos aí e adicionar, né? Só relembrando aqui, a gente vai pegar o Cube 2, que você vai poder pegar em dezembro. Tem o Never Alone, Dragon Age 2 e Mercenaries Playground of Destruction. Bom, galera, vou fazer aqui o meu top. Vamos lá. O jogo que eu acho mais legal aqui, que eu mais tenho vontade de jogar, pro que eu menos tenho vontade de jogar. Olha só, o que eu mais tenho vontade de jogar aqui, sinceramente, é o Never Alone. Eu achei bem interessante o jogo por esse gameplay que eu vi ali. Em segundo lugar aqui pra mim fica o Dragon Age 2. Em terceiro lugar, o Mercenaries. E em quarto lugar, o Cube 2, porque eu já tenho vários jogos de puzzle ali no Xbox pra jogar, que eu ganhei da Live Gold. Então, esse aqui vai entrar lá pra coletânea, pra uma hora que me der vontade de jogar jogo de puzzle aí. Tá ele lá com vários outros. Comenta aqui embaixo, de primeiro a quarto lugar, qual que você teria mais interesse em jogar, ou que você vai jogar, né? Se você tem um Xbox com Live Gold, é só adicionar a sua conta, que você não precisa gastar mais nada pra estar jogando, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo no canal, não esquece de deixar seu joinha, que é super importante. Me acompanhe nas redes sociais, que lá eu sempre aviso vocês de promoções que estão rolando de Xbox. Eu aviso quando eles liberam algum jogo pra você baixar. Lá eu posto gameplays exclusivos de Xbox também. Então, me siga nas redes sociais, principalmente no Twitter, que tá aqui embaixo na descrição, tá? Se você quiser me seguir na Xbox Live, meu perfil lá é Marcelo Souza F2, minha gamertag, tá? É só você procurar por esse nome lá e me seguir pra você ver o que eu ando jogando. E se você ver que eu tô jogando algum jogo que você joga também, me convida, manda uma mensagem que vai que a gente joga junto uma hora dessa, né? Mas, galera, agora sim, eu vou ficando por aqui. Esse foi um mês bem mais ou menos pra fraquinho, na minha opinião, aqui da Live Gold. Pois, como eu falei, nenhum desses jogos aqui me chama demais a atenção, embora tenha alguns aqui que são legais, né? Uma hora eu vou acabar jogando, mas não é nada. Meu, que jogaços! O mês passado teve melhor, só que mês passado, inclusive, veio altos jogões lá, só que eram os jogos que eu já tinha jogado, né? Então, pra mim tinha sido meio fraco, mas pra galera tinha sido excelente o mês passado. Bom, vou ficando por aqui, quero as suas opiniões aqui embaixo nos comentários, hein? Grande abração a todos e até o próximo vídeo live aqui no canal Marcelo Souza F. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho